E o show de notícias está aqui na delegacia da Polícia Judiciária Civil de Juara. Nós vamos falar com o delegado Eric Fantin sobre um caso daqueles que enojam, que dá repulsa, repugnante mesmo, um pai acusado de estuprar duas filhas, uma desde os oito anos de idade, a outra que já está com 15 anos, já casada inclusive. Esses fatos deixam a gente realmente enojados. Mas vamos ouvir o que o delegado Eric Fantin tem para falar para a gente sobre esse caso. Vem comigo, vem com o Cardozinho, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like aí, joinha, joinha, joinha sempre. Bom dia, Herbert, bom dia Paris, bom dia a todos os telespectadores. Lamentavelmente, na data de ontem, nós tivemos notícias através do Conselho Tutelar que uma menina de 10 anos de idade estaria com medo de estar grávida e teria comentado com uma amiguinha na escola na última sexta-feira. A escola acionou o Conselho Tutelar, relatou os fatos que chegaram ao conhecimento da escola e o Conselho Tutelar nos procurou. Imediatamente, nós fomos atrás dessa família a fim de verificar se as informações, se os fatos eram verdadeiros. E encontramos uma menina de 10 anos, juntamente com seu irmão de 2 anos, sozinhos na residência da família. Em razão disso, já trouxemos para a delegacia, acompanhados do Conselho Tutelar e aqui na delegacia, mediante uma oitiva especial realizada pela profissional preparada que nós temos na delegacia, a criança de 10 anos confirmou que durante, desde os 8 anos de idade, era vítima de violência sexual praticadas pelo seu próprio pai. A criança conta com riqueza de detalhes, os atos libidinosos praticados pelo suspeito e, diante deste fato, nós fomos atrás do suspeito e conseguimos localizá-lo. Na data de ontem, ele ainda negava os fatos, alegando que era mentira da criança. Entretanto, hoje pela manhã, após o interrogatório oficial, ele preferiu contar a verdade e reconheceu que, no entender dele, ele tem um problema psicológico e confessou todos os fatos que ele praticou em desfavor de duas crianças. Uma filha que hoje tem 15 anos e mora, está casada com outro rapaz e dessa criança de 10 anos de idade. No caso específico dessa criança, dois anos de abuso e como eram esses relatos? Houve a questão da penetração, eram toques? Quais os relatos dela? A criança relata que o pai, o suspeito, a beijava, praticava sexo oral com ela e, por certa vez, a obrigou a praticar sexo oral nele. Nós passamos para a perícia médica oficial, a menina foi examinada e foi constatado que havia uma pequena lesão em sua genitália indicativa de que teria havido, pelo menos, uma tentativa de penetração pênis-vagina. Nós ficamos, obviamente, muito tristes com esta situação e, hoje pela manhã, o suspeito confessou os fatos. Esse pai é biológico ou adotivo? Aparício, ele é o pai biológico das duas vítimas. Nós estamos agora em diligências para localizar a filha mais velha, que tem 15 anos, que não mora aqui na zona urbana do município. Então, logo, nós consigamos localizá-la, ela será ouvida, a fim de confirmar se também foi vítima das violências. O pai confessou que praticou esses atos libidinosos em desfavor das duas filhas. No caso dessa menina de 15 anos, quando ela era criança também, quais as informações? Ele alega que começou a praticar os atos quando ela tinha 11 anos de idade. Em relação à filha mais nova, ela alega que o pai começou a praticar os atos quando ela fez 8 anos de idade. Com relação a esse problema que ele fala, que ele tem distúrbios mentais, psicológicos, há alguma comprovação já ou terá que ser investigado ainda? Aparício, a legislação nos diz que o fato da pessoa... Nós imaginarmos que um pai sinta desejo sexual por uma criança de 8 anos, obviamente isso é um distúrbio mental. Entretanto, a nossa legislação, ela entende que esse tipo de distúrbio mental não impede a pessoa de ter consciência da ilegalidade do ato praticado. De qualquer forma, competirá a defesa buscar em juízo eventual teste psicológico a fim de comprovar se ele tinha ou não condições de cumprir a lei. Nós acreditamos que sim, é um homem inteligente, que tem plena capacidade mental. Tanto é que está arrependido nos dizeres dele. Quais são os próximos passos? O flagrante vai ser finalizado agora, dentro de poucos minutos, e será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a decisão do juiz. O que é isso?